Glória a Deus! Hoje é quinta-feira, 6 de janeiro, e nós estamos aqui, nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu, e a mensagem de hoje, o primeiro e o último versículo. O primeiro versículo da Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, verso 1. O último versículo da Bíblia diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse, capítulo 22, verso 21. Olhe, meu irmão e irmã, que coisa maravilhosa! A Bíblia começa falando da criação de Deus e termina dizendo que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Parece até que esses versículos se completam. Você é parte da criação de Deus, por isso está aqui. Complete a vontade de Deus, recebendo a Jesus em sua vida e tendo a graça do Senhor sobre você. Não viva longe do Senhor Jesus Cristo. Com Ele você está protegido, com Ele você é fortalecido, com Ele você vive em paz. E quando terminar a jornada por esse mundo, será recebido na glória. A Bíblia começa com a criação e termina com a redenção em Jesus. Você faz parte da criação? Faça também parte dos redimidos. Faça a oração de entrega de tua vida a Jesus Cristo. Oremos, eu recebo o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Nele eu creio, nele eu confio. Ele me perdoou, me perdoa e me perdoará. Nele tenho ânimo, a paz, forças para seguir em frente. Em Jesus sou mais que vencedor. O sangue de Jesus me cobre e me purifica. Ó glória a Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Que palavra linda, né? Para nós, nessa quinta-feira. É bem interessante. O primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou os céus e a terra. No princípio criou Deus, os céus e a terra. E o último, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Fazemos parte da criação. Somos a coroa da criação. Faça parte também dos redimidos. Recebendo Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E se você fez essa oração de coração, você é um redimido pelo sangue de Jesus. Amém? Siga-o agora. Vamos seguindo todo dia. E todos os dias nós somos salvos e contamos com a misericórdia de Deus. Nosso devocional do Peregrino Romão ao Céu de hoje fica por aqui. À noite estaremos com a nossa reflexão da noite. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.